Regras do canal. Primeira regra, não zoar os outros, nem me zoar. Segunda regra, não reclamar porque eu tenho mais inscritos do que você. Terceira regra, não falar mal da minha família. Quarta regra, não ficar me insistindo quando eu não fizer parte 2 ou parte 3. Então foi isso galera tal, até o próximo vídeo. E eu esqueci de avisar eu vou ter que criar uma nova Entral do canal, porque meu armazenamento estava muito cheio. Tive que apagar minha Entral do canal, e a final dos vídeos...